Vamos falar de auxílio emergencial. As agências da Caixa vão funcionar neste sábado para o pagamento do benefício e saque do FGTS emergencial. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. São 770 agências da Caixa que abrem este sábado em todo o país. Só que no estado do Rio serão 78 agências. O funcionamento das agências será de 8 da manhã ao meio-dia. Podem sacar o benefício os beneficiários que fazem aniversário de janeiro a setembro. Já o saque do FGTS emergencial pode ser feito para aqueles trabalhadores nascidos de janeiro a abril. A lista completa das agências que vão abrir este sábado está no site da Caixa. E hoje, mais de 4 milhões de trabalhadores recebem o auxílio emergencial como crédito na conta poupança social da Caixa. São os aniversariantes de março. Para quem quiser consultar a situação do benefício, é só entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Renata, volto com você. Obrigada pelas informações, Cláudia.